E em frente ao ecrã, como nunca antes tinha acontecido, que a nação portuguesa vai poder assistir às estrondosas exibições da Seleção das Quinas, no Mundial de Futebol. A transmissão em direto dos jogos pela RTP, a televisão pública que aproxima as pessoas, onde não há escolas nem jornais, vai acrescentar mais à vida própria do futebol. Após ter sido votado como o melhor futebolista na Europa no ano anterior, o reino do futebol rende-se ao avançado moçambicano. Eusébio é o novo rei para a imprensa estrangeira. Para o Estado Novo, o valor da imagem de um país multirracial, um no domínio a Timor, é mais importante do que uma vitória pessoal de um futebolista. No Diário da Manhã, pode ler-se, é fictício dizer-se, Pelé perdeu o cetro e Eusébio será o melhor jogador do mundo, porque a declaração tem um fundo pouco firme, é demasiado subjetiva. Eusébio património nacional é um mito, mas mais do que um mito acho que é um mal-entendido, porque de facto em 62, o Eusébio teve uma proposta da Juventus para sair, tinha, digamos, tinha contrato já proposto, já sabia quanto é que ia ganhar, estava tudo acordado, mas o Eusébio tinha 20, na altura tinha 20 anos, 21 anos, e aquilo que acontece é que ele não pôde sair, porque teve que ir para a tropa. Ou seja, e ao estar na tropa, é classificado como património nacional, como qualquer outro. Em 66, o Eusébio tinha tudo acordado com o Inter, aí não houve qualquer tipo de interferência do Estado Novo, ele já tinha feito a tropa, e o Eusébio não vai para o Inter Milão, apenas porque a Federação Italiana de Futebol fecha as portas aos estrangeiros, porque tinha feito uma campanha mundial péssima. O Eusébio não foi para a Itália, para o Inter, porque a Itália fechou, depois do desastre do Campeonato de Mundo de 66. E quando o Eusébio está para ir para o Inter, e é até para as suas férias, com o Sr. Morata e pai do senhor, que depois também foi Presidente do Inter, teve a passar férias no Largo da Colma, e tudo isso, completamente, era impossível para o Benfica resistir à proposta. Era uma fortuna, completamente. Se calhar, aquele dinheiro dava para comprar caixas de depósitos, ou qualquer coisa do género. Portanto, agora, não foi por causa disso. São histórias que se contam, e que, às vezes, uma pequena mentira torna-se numa grande verdade. Não faz sentido o Eusébio ser património nacional em 62, e deixar de o ser em 66, na ótica daquilo que seria um aproveitamento do Estado Novo do Eusébio. O entusiasmo de milhares de pessoas é a consagração de uma geração de futebolistas, mas também do futebol, como desporto de massas, algo que o Estado Novo não consegue evitar. No entanto, e para seu próprio benefício, Salazar reconhece o mérito daqueles que são os verdadeiros ídolos de todos os portugueses. Eusébio, em São Bento, diz que o mais importante era o fair play, terem ganho, embora se tivessem ganho, melhor ainda, mas o mais importante foi a prestação, e que eles fizeram uma boa figura. O espírito português, a portugalidade lá fora, era para o Salazar e para o Estado Novo muito mais importante do que será ganhar. Tchau, 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 tchau.